Geral tá convocado, hoje tem sessão Se é leque, tá ligado, faz a transição Se é louco, que bailado, desacreditei Só o neck, tá lançado, chama no delay No grave, quando bate, levanta o mulão Quem tá perto da caixa, sente mais a pressão Geral tá convocado, hoje tem sessão É brisa, é braça, é braça, é bala de canhão Quando cai a noite, cada coração Pede poesia, pede mais que pão E transpirando a existência, quebra da vazão Tristeza e aflição não pagam conta, não Quero saúde e paz, o resto eu corro atrás Eu sei que a consciência cobra e é o maior dos tribunas Quero é vida, vida vivendo em nós Na batida, tem medo de nós Geral tá convocado, hoje tem sessão Se é leque, tá ligado, faz a transição Se é louco, que bailado, desacreditei Só o neck, tá lançado, chama no delay No grave, quando bate, levanta o mulão Quem tá perto da caixa, sente mais a pressão Geral tá convocado, hoje tem sessão É brisa, é braça, é praça, é bala de canhão E só chega chegando, chega no ridim Sempre respeitando quem não tá afim Coloca um alto-falante, a gente faz motim Redimindo a rua, nego não tem fim Dançando dance roll, depois do pôr do sol Porque só misturando tudo, haverá o overall E a vida, vida vivendo em nós Na batida, tem medo de voz Geral tá convocado, hoje tem sessão Se é leque, tá ligado, faz a transição Se é louco, que bailado, desacreditei Só o neck, tá lançado, chama no delay No grave, quando bate, levanta o mulão Quem tá perto da caixa, sente mais a pressão Geral tá convocado, hoje tem sessão É brisa, é braça, é praça, é bala de canhão Passando dance roll, depois do pôr do sol Porque só misturando tudo, haverá o overall E a vida, vida vivendo em nós Na batida, tem medo de voz Geral tá convocado, hoje tem sessão Se é leque, tá ligado, faz a transição Se é louco, que bailado, desacreditei Só o neck, tá lançado, chama no delay No grave, quando bate, levanta o mulão Quem tá perto da caixa, sente mais a pressão Geral tá convocado, hoje tem sessão É bruxa, é braça, é praça, é bala de canhão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau